Eu tenho uma frase que o pessoal reposta muito, que é depois da linha de chegada, volte a treinar. Eu cruzo uma linha, eu não deixo cair, porque é muito mais difícil você voltar. Se você engordar, comer muito açúcar, você fica desanimado, perde todo o teu cardio, teu corpo já relaxa. O retorno, o início é sempre difícil, você tem que gastar uma energia danada para dar o start. Começar de novo, então assim, mantenha esse movimento, faça isso para a tua vida inteira, estilo de vida, quando você fala, ah, estilo de vida, é você quem você é. É, exato, mas é aí que está o ponto fundamental da corrida amadora, que as pessoas buscarem o prazer no que estão realizando ali. A atividade em si já tem que ser prazerosa. E foi dentro disso que a gente criou o Corrida Perfeita, que era justamente para buscar esse prazer. Porque as pessoas viam a corrida, não dói, não dá, dói o joelho, o médico falou para não correr, para fazer uma maratona só no ano. Não, são coisas muito absurdas. Sabe uma coisa que me perguntam muito, falam assim, ah, mas a corrida envelhece as mulheres, né? Ah, a corrida envelhece? Eu falo, gente, envelhece, a gente vai envelhecer. Não importa o que você, não importa o que, e é engraçado que a pessoa fala assim, a corrida envelhece fumando um cigarro, sabe? Aí você fala assim, como é que é isso, né? Então assim, a gente vai envelhecer. Não tem jeito, a gente vai morrer. O que você vai fazer daqui até o fim é que vai definir quem você é, entendeu? Como que você vai viver. Como é que você vai viver. Então eu prefiro envelhecer, essa é uma escolha minha, eu prefiro, eu vou envelhecer, certo? Então eu prefiro chegar lá no fim e olhar para trás e olhar para todas as minhas conquistas e falar, cara, eu tenho experiência, eu tenho muito, nossa, olha que incrível. Suas realizações. Precisa saber, eu sei, entendeu? Ninguém, isso não vai para o Fantástico, isso não vai para lugar nenhum. Eu sei onde é que eu estive, eu sei com quem que eu falei, eu sei com quem eu cruzei. E isso é viver. E isso é viver.